Essa máscara, as respostas fáceis que esse item promete. O que eu sei é que esses atalhos têm um preço. Atreus, você a carregou. O que acha? É uma chance. Ou a gente vai ter uma coisa que o Odin quer, ou então, se ela nos der as respostas, vamos traçar nosso próprio caminho. E ninguém vai morrer. Bom, agora só temos que ir para Asgard. Eu sei que sou um fardo. E que quiseram saber por que me tiraram daquele buraco. Eu também quis. Mas está claro agora. É para isso que precisam de mim. Esse será o meu propósito. Vou pegar minha lança. Uma última vez. E... Eu vou levar vocês para Asgard. Licencinha. Se você sabe ir para Asgard, por que é que você não deu a ideia antes, hein, porra? Essa é uma boa pergunta, cara. Você escondeu o Asgard. Você teria feito a gente morrer. E o Loki tinha que descobrir o destino dele ainda. E é isso. O resultado é esse. Se nós entrarmos, eu vou atrás do Odin. Não vou impedi-lo. Faremos as duas coisas. Muito bom, cara. Se a máscara não der uma saída, a gente ainda vai ter uma vantagem. Para mim, está bom. Então vamos. E rápido. Antes que ele nos veja. Ele odeia surpresas. Espera um pouco aí, ô arrumadinho. Agora eu quero saber mais sobre esse caminho para Asgard que você conhece. Fala aí. É antigo. Não dá para chegar lá daqui. De onde, então? Eu vou pegar minhas coisas e te mostro. Você não tem coisas. E aonde vai com essa máscara? Brock! Isso pertence ao garoto. Ele mereceu. Você só fez uma sopa de terra, mais ou menos. Brock, está tudo bem. Não está, não. Não está certo. Nada está fazendo sentido aqui, caramba. Tipo, por qual razão ele fica te chamando de Loki? Você sabe que não é o nome dele? Ah, é! Estou falando com você. Não está! Fica louca! Fica louca! Justo agora? Não, Coutinho. Largue o garoto e me enfrente! É só seu irmão dar a máscara e temos um agora. Freia. Se ele morrer... Não, não. Não era parte do plano, mas se ele morrer, vira compensação pelo Rendal. E quer saber? Vão sair ganhando. O meu plano é matar você? É bom estar com você de novo. Freia, por favor. Não dá para estar em dois lugares, Free. Ei, nada de se mexerem. Melhor ficarem quietos. Me arrependo de muitas coisas. Matar você não seria uma delas. Solta ele! Eu estou no comando, aqui. Me dá a máscara. Agora! Vamos bater! Que pena, menino. Vai ter guerra, afinal. Por favor, você tem que salvar ele. Por favor. Ele não pode. Você não pode. Talvez se eu voltar para o lago... Já chega. Eu sei o que você fez. E perdoe você. Mas você tem que parar. Esquece isso sempre. Esquece isso sempre. Brock. Desse tempo todo. Então. O que a gente faz? Agora? Vamos matar o Odin. E qualquer um te tentar impedir. Atreus. Venha. Que? Pra onde? Não importa. Aonde vai? Já chega. Você não pode fugir, Kratos. Somente nós podemos parar o Odin. Você precisa ficar. Não importa. Não importa. Obrigado.